Eu tô aqui no Pastorinho Perdizes e claro, sempre buscando as melhores ofertas pra você. E agora eu vou falar de praticidade, porque o nosso dia é tão corrido, né? E às vezes você não tem tanto tempo pra preparar um almoço, um jantar, mas quer comer uma comidinha gostosa. Então, prepara pra essas ofertas. Torta de frango sadia, R$14,95. Tem outros sabores pra você poder escolher também. E a Perdigão, que tá fazendo o maior sucesso com o meu menu, são vários pratos pra você colocar no forno ou no micro-ondas por apenas R$5,99. Agora, sucesso entre a criançada. A Auro Getz, é isso mesmo, são os nuggets da Aurora. Esse é sabor pizza, mas tem também o tradicional por apenas R$4,58. A lasanha, que é um sucesso. Lasanha sadia, tem quatro queijos, tem bolonhesa, tem ao sugo, você escolhe o seu sabor. O preço, R$11,90. Agora, algumas opções pro seu café da manhã, né? Você gosta de frios, você gosta de margarina, então tem oferta pra você também. Margarina qualicremosa por apenas R$3,99. E se você gosta de colocar junto uma mortadela, tem que ser Serate. Olha, mortadela Serate, esse preço, R$2,99 a cada 100 gramas. Ou, pra você que é um pouco mais light, tem também o peito de peru da sadia, 100 gramas, apenas R$4,99. Todas essas ofertas você vai encontrar aqui, ó, nessa loja, super equipada, com alta qualidade e comodidade pra você, na Rua João Ramalho, número 586, Loja. Vem aproveitar!